A ulti do site eu provavelmente vou bugar, bora ver. Se não a gente peguei 1600, God Zahori. Técnico! Isso aqui deve ser a passiva, né? Quando esse Pokémon usa um movimento, seu próximo ataque básico vai dar dano consecutivos. Ok, calma. Após usar o movimento, o próximo ataque vai dar dano consecutivo. Então, tipo, ele vai dar dois ataques, só que o segundo ataque vai dar menos dano. Eu acho que é isso, né? Em efeito técnico, o Pokémon, o próximo ataque básico vai dar dois ataques consecutivos. É, é isso mesmo. Ele vai dar dois ataques básicos, só que um vai dar menos dano. Ok, faz sentido. O ataque básico do Scythe e o ataque básico do Scythe. Quem não sabe, a gente já comentou sobre isso, ele vai poder jogar até o final como Scythe, tá? O Scythe, ele fica bustado. A cada terceiro ataque, dando dano adicional e aumentando a velocidade de movimento para o corpo de tempo. Como eu falei, ele vai ser uma pegada mais speed até o Scythe, né? E o Scythe, quando ele dá o terceiro ataque adicional, ele vai aumentar o movimento... Hã? Ele vai diminuir o movimento speed inimigo E vai aumentar a defesa do usuário para o corpo de tempo. E esse aumento de defesa pode ser destacado. Ele vai ser um personagem mais pé no chão, ele vai ser um personagem mais parado. Ele não vai correr, ele vai dar mais dano. Tem uma diferença bruta do Scythe pro Scythe, ó. Por isso que ele é um versátil. O Scythe, aparentemente, ele vai ser bem na pegada de speedster mesmo. Ah, acertei, é o Fury Cutter mesmo, velho. O usuário dá dois cortes no ar? E dá um dano em cone. O dano causado ao Pocononente... Ok, entendi. Basicamente, é que nem a passiva. O primeiro ataque vai dar mais dano que o segundo ataque. Vai ser dois ataques rápidos, ok? Quick Attack. Eu imaginei que pudesse ser Quick Attack, mas achei que seria, né? É o Quick Attack mesmo. O usuário dá um dash pra frente e tá dando dano aos oponentes. É, é bem simples. Ele dá um dash. Vai dar dano em quem tiver no caminho. Só isso. Agora voltou as Bíblias, mano. Dual Wing Beat. Batida de asas duplas, eu acho, né? Como você tava dizendo. Quando o usuário dá um... Do Scorce na frente dele... Hum... Dano, dano. Fazendo a área em forma de X. Se esse move der dano ao Pocononente, no centro da área de X. Esse golpe vai recuperar o HP do usuário. Ok. Então o golpe vai dar um dano em área que vai recuperar o HP. Beleza. Se esse move der dano ao Pocononente, no próximo Pokémon, no próximo Pokémon pode acertar a moto. Acerte a moto. Ah! Se esse skill acertar um Pokémon, você vai poder usar ela de novo em um curto período de tempo. Ah! Da hora! Beleza. Então você vai poder reutilizar. Entendi. Legal. E se esse movimento, o usuário dá um dash... Dá um dash na área designada. Dando dano ao oponente. O dash vai dar mais dano. O dash eu vou executar. O dash vai dar mais dano conforme o inimigo esteja com menos HP. Beleza. Interessante o do Allwing Beat, mano. E o upgrade só vai dar mais dano, né? Ah! Esse aqui não era o Unet Move. Parecia o Unet Move, né? Mas é só o Double Hit. Não esperava que fosse o Double Hit. O usuário vai pular na área designada, dando dano aos oponentes. Os oponentes que foram atingidos serão marcados por um tempo. Os oponentes que forem marcados por essa habilidade... O quê? Ah! Após o usuário acertar o Hit, ele pode pular de novo. Escolhendo a direção. Quando o usuário cair no chão, o próximo ataque vai ser boostado. E vai dar um dash mesmo, parece, aparentemente. Vai ir em direção ao Pokémon marcado, né? Se o Pokémon marcado for morto, o Move será reduzido. Então, basicamente, ele vai ter um reset de habilidade sem conseguir matar, né? E ao isso, o Senpai brigar chegar junto. Ah, ele vai dar um dashzinho. Se matar, vai reduzir o cooldown da habilidade. É tipo a habilidade do Dream Eater do Gengar. Então, ó o que deu a entender. E o upgrade só reduz o Move. Mano, se traduz isso aqui simultaneamente, é uma merda. O usuário vai dar um... Vai dar um dash? O usuário vai dar um dash? O usuário vai dar um dash na curta distância, aumentando o poder de ataque para o curto tempo. Enquanto o poder de ataque do usuário for aumentando, o usuário vai ter... Vai ficar com área de efeito? O dano vai virar AOE? Caraca, véi. Quando você usar o Zordens, você vai ter um ataque boostado. Enquanto o Zordens estiver funcionando, você vai ter um ataque de passing shot. O que significa isso? Você vai dar um hit e o hit vai atravessar o adversário. Então, vai ter uma área de efeito. Se tiver todo mundo em cima e todo mundo ali, vai ter um dano AOE. Que estranho, cara. Vai ganhar área de efeito. Estranho demais, véi. Maltive, os brigar chegam junto. Que estranho, cara. Upgrade, reduz o dano do usuário enquanto estiver dando um dash. Deve ser tipo o dash do Iron Head mesmo, véi. Ah, que era o Bullet Punch mesmo. Era o Close Combat não, que a galera tá falando. Era o Bullet Punch mesmo. Quando o usuário dá um dash na área designada, dando um strike nos pokémons do oponente. Com vários socos. Se esse movimento acertar o programa oponente, o cooldown vai ser reduzido. Tudo tá reduzindo o cooldown, né? E o usuário vai recuperar uma porção do HP. É tipo o Close Combat do Lucario atual, só que com o fato que vai reduzir o cooldown, né? Se o Bullet Punch for usado de novo na área designada... Calma. Se o Blood Punch for usado de novo em um curto período de tempo, ele vai dar os socos de novo e mais dano vão ser aumentados. Ele vai dar mais socos. Então vai ser duas cargas, você pode usar três vezes. O número de socos pode ser aumentado até três. Para o máximo de cinco. Ok. Então ele vai ter sim. E quando ele mudar essa skill, ele vai aumentar o shield enquanto estiver irritando os oponentes. Nossa, cara. Isso me parece um pouco roubado. Vai dar dash. Vai recuperar vida. Vai reduzir cooldown. Vai poder ser reutilizado aumentando a porcentagem de dano. E ainda vai garantir shield. Isso me pareceu um pouco roubado, velho. Isso me pareceu um pouco roubado. Vai tomar banho, Gabriel. O Estudor Dio vai rodar a Tri-Ataque com o Agilist? Talvez, mano. Até porque o Tri-Ataque tem carga, né? Agora vamos lá, mano. Falando que a skill do Sight é imensa. A skill do Sight é realmente imensa. Meu Deus do céu. O usuário dá um dash. Ele vai dar um dash. Dando hits consecutivos naquela área. Reduzindo o speed do adversário. O último hit. Não entendi. Mas vai fazer 5 copias ilusórias do Sight. E todos os dash vão ser dados na área distância do usuário. Os dash vão dando um hit até diminuir o hit. Isso vai diminuir também o movimento speed do adversário. Até desaparecer. Pro curto período de tempo, esse move pode ser usado de novo. Se esse movimento for usar de novo, o usuário vai dar um dash na área designada. E vai dar dano ao oponente. E jogando ele ao chão. Dando dano ao oponente. Só isso. E com área de efeito. Ok. Se esse Pokémon atingir o outro time adversário, ele vai dar um dash. E vai segurar o Pokémon. E vai continuar dando dash. E se o... Nossa, cara. Que bagulho bugado. Eu vou tentar resumir. Pelo que eu entendi, você vai ter essa skill aqui duas vezes. A skill Sight, você vai ter duas ativações. Você vai dar um dash, que ele tá mostrando ali. E ele vai criar clones ilusórios do Sighter. Quando ele puder ser usado de novo. Você vai poder dar os hits. E os hits vão diminuir a velocidade de movimento do adversário. E vai, no último hit, jogar o inimigo no chão, aparentemente. Dando um dano em área. Se o adversário acertar um golpe. Numa... Num dos clones do Sighter. Num desses clones ilusórios do Sighter. Ele vai ficar incapacitado. Ele não vai poder se mover e nem reagir. Cara, a skill é um pouco bugada. Eu acho que na prática vai ser mais simples. Mas basicamente ela vai ter duas ativações. Vai criar os clones. Cara, que skill... Parece ser forte, velho. Sério mesmo. Parece ser forte pra caramba, velho. Nossa senhora. É muito dash, velho. Buguei, velho. Gutin, obrigado por chegar junto, mano. E agora o Sizer também. É outro gigante, velho. É um Kage Bushin no Jutsu, mano. Meu amigo, bagulho sinistro, velho. Eu fiquei bugado aqui. Minha mente não tava processando a parada, não, velho. Vamos lá agora pra última skill. Que é a do Sizer, velho. Que é gigante também. O usuário vai dar um dash. Dando socos consecutivos no Pokémon designado. Então provavelmente isso aqui é a série hit, né? Vai diminuir o movimento de speech do Pokémon quando dá certo. Pelo que eu entendi é a série hit. Porque falou que é no Pokémon designado. Então não tem como errar. E o último soco vai jogar o inimigo, né? Cinco cópias ilusórias do Sizer vão ser criadas. E elas podem ser dadas no dash a curta distância. Se uma cópia acertar o Pokémon oponente enquanto tiver dando dash, o dano... Ah, vai ser reduzido o dano do Pokémon. Pera. Não. Vai dar dano e vai reduzir o move speed do Pokémon. É igual o Sizer. Você vai poder dar dash nas ilusões pelo visto, então. Esse movimento pode ser usado de novo, que nem o movimento Scyther. Ele vai dar os mesmos danos na área designada, causando um hit. E vai dar o último soco, jogando o cara pro chão. É basicamente a mesma em Nightmove. Só que é um pouco diferente, né? Provavelmente isso aqui vai ser focada mais em dar porrada mesmo, em vez de ficar dando vários dashs. E se o usuário dá um hit no Pokémon oponente enquanto tiver dando dash, ele vai segurar o Pokémon e ele vai continuar dando dashes contínuos. Eu não consegui entender. Parece que ele vai agarrar o Pokémon e vai continuar dando dash, 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 dash. Eu não sei se é tipo o que tá mostrando ali, tá ligado? Ele vai grudar no cara e vai ficar batendo e você ficar dando dash nos clones do Sizer. E é a mesma parada. Se ele acertar uma cópia ilusória do Sizer, o cara vai ser incapacitado. Véi, que skill estranha, cara. Tu vai agarrar no cara e bater nele quatro vezes. Depois tu vai soltar, criar os clones e bater todos juntos na quinta vez. Foi meio isso que eu entendi, mas eu não entendi que os clones iriam bater. Eu entendi que você ia dar dash pro clone. Diz que se você desse o dash pro clone e acertasse, o adversário ia dar dano, tá ligado? É muito complicado isso, véi. É uma redação do Enem essa skill, véi. Tu vai agarrar no cara e bater nele quatro vezes. Depois tu vai soltar, criar os clones. Quatro vezes? Tinha isso de quatro vezes aqui? Ou é porque é os quatro clones ilusórios? Mas beleza, é tipo, é muita informação, cara, pra um skill, véi. É realmente muita informação pra um skill, cara. Cara, que pokémon bugado, véi. Que pokémon 100% bugado, véi. Eu acho que eu vou mandar isso aqui lá pro YouTube pra galera poder ver também, mas... Caraca, que negócio estranho, véi. Eu não sei se esse é forte, se é fraco. Eu não sei se esse é forte, se é fraco.